Está um pouco atrasado, Otair. Demorou. Vai comentando, chegou aqui na frente da loja 100. É que enfim. 11 horas da noite. 11 horas agora. Mas mesmo assim a população não abandonou. Fui aqui, hein? É a lavanda da coca-cola ao vivo. Olha o urso por lá, gente. É a lavanda da coca-cola ao vivo. É a lavanda da coca-cola ao vivo. É a lavanda da coca-cola ao vivo. Até que enfim, né, gente? Até que enfim. Olha quanta gente aqui na expectativa estava esperando, gente. Olha isso. O pessoal que estava gritando, cadê o Papai Noel? É aí, ó. E oлиçaí. É o quê? É a lavanda da coca-cola ao vivo. E a lavanda da coca. E aí, ó. E a lavanda da coca-cola ao vivo. E aí, ó. Amém. 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 Amém.